Fala galera, então, só pra avisar, esse vai ser um vídeo bônus, tá? Não era minha intenção no começo, mas eu resolvi fazer. Vão ser vídeos que vão ser, vão ter duas hair games, e são hair games extremamente difíceis de fazer. Então, espero que vocês tenham uma estratégia. É nóis, véi. Alô? Hey guys, então, eu tava, tipo, jogando aqui, e eu resolvi meio que tentar fazer o máximo possível de hair games que eu puder. Tipo assim, esse vídeo vai entrar no vídeo posterior ao anterior. Nossa, é mesmo? No vídeo que eu falei que eu não ia fazer hair games. Então, praticamente, vai ser o seguinte. Essa aqui é a cocatriz que eu falei que nascia do nada. Na verdade, eu fui pesquisar, ver direitinho. E a Neckbeth, ela tem 20% de chance de aparecer depois que você mata todas as cocatrices nesse local. E ela aparece, mais ou menos, por aqui nessa área no oeste, tá vendo? Onde eu tô aqui. Ela é uma das hair games mais chistes de fazer, no começo do jogo. Ainda mais nesse level que a gente tá. Então, eu vou tentar fazer uma coisa aqui que eu vi, eu não sei se eu vou conseguir. Que é o seguinte, como ela começa com protect, ela tem até bravery também, que aumenta o ataque. Como ela começa com protect, se você ficar assim um pouquinho longe, você entrar na luta com ela e ficar esperando ela rolando pros lados e pro outro. O protect, ele sai automaticamente, tá ligado? Demorou acho que uns 30 segundos, mais ou menos, pra sair. Aí a gente consegue matar ela. Outra coisa, eu disse que eu não ia comprar as longswords, as iron swords. Eu acabei comprando naquele local lá, porque como eu decidi fazer hair game, eu decidi ficar um pouco mais forte. Eu não sei, espero que eu esteja de morte, tá ligado? Ó, saiu o protect? Não, não saiu. Vou esperar mais um pouco. É importantíssimo ter pelo menos blind e slow nessa parte, cara. Porque, tipo, ajuda pra caralho. O blind é mais importante, porque o dano do auto-ataque dela é muito gigante. Slow nem tanto. Vou tentar mais dar blind. Se vocês quiserem, vocês podem dar protect em vocês mesmos, nem eu, hein? Bom, acabou o bagulho. Vamos lá, todo mundo dá aquele blind maneiro. Ela não tem... A fraqueza dela é contra a água, então a gente não tem mais de água. Então, nesse momento do jogo, é useless. Mas, dá porrada mesmo. Vamos lá. Por favor, blind, beleza. Ela tem uma skill, que é Purify, que tira... Qualquer status negativo, então ela pode tirar... Ah, tá vendo? Ela pode tirar o nosso blind. Isso é uma merda, tá ligado? Eu vou fazer de novo. O ruim é de ficar tentando... Ficar dando blind toda hora que ela usa Purify, porque a gente pode ficar sem MP pra usar Cure. Obrigado, por favor. Pega, 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 pega. E é, ok. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá, galera. Nossa, nice, 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 nice. Deixa eu manter meu HP alto. Vou usar Potion, não vou usar, porque eu preciso de MP. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, mano. Essa lutinha é bem chatinha, cara. É bem chatinha muito. Ah, não vou precisar usar blind de novo. Nossa, nice, nice, cara. Dei muita sorte. Boa, Dash. Caraca, eu dei muita, muita sorte de ter dado esse crítico. Caralho, velho. Nice, galera. Conseguimos, porra. Ah, que delícia, velho. Eu consegui, assim. Esse boss é um escroto de chato, tá ligado? É só isso mesmo. Deixa eu tirar os loaders. Ah, não vou precisar usar os loaders. Vou correr pro 6 points. Então, praticamente, é isso. Deixa eu ver o que que eu tenho mais. Acho que é isso que eu vou mostrar. Só, tá ligado? Mas é uma... Mais uma coisinha rapidinha que eu vou mostrar pra vocês. Vai ficar só no começo do vídeo. Esse vídeo não vai ser muito longo, tá? E é isso. Eu vou... O que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou fazer? Eu vou voltar pro save. Eu vou lá pra... Vou dar aquele teleporte maneiro lá pra Rabanastre. E a gente continua onde que a gente deveria tá. É... Tem umas coisas pra fazer naquela prainha. Naquele... Nesse cenário aqui em cima. Mas... Eu não vou vir aqui agora, tá? Porque o inimigo daqui, ele é bem chato de matar. Tem uma Harry Game aqui também, então... Anyway. Agora... Não. A gente vai ter tempo de voltar aqui, tá? Fiquem de boa. Então... Já volto. Onde que a gente deveria ir? Nois. Caralho, que sorte. Porra, tá que pariu. Deixa eu mostrar o bestiary pra vocês. Que é uma coisinha linda de se ver. Huts. Hair games. Não, Huts não. Besteiary. Aqui, ó. Neck bath. Bicho muito, muito imbecil. Hey! E aí, galera? Bom... Eu sei que eu ia pra Rabanastre. Eu continuo a história. Mas... Eu decidi... Fazer outra hunt. Sim, eu estou... Na verdade, um Harry Game. Eu estou empolgado. Eu decidi fazer essa porra. Bom, galera. Eu estou aqui embaixo. Eu dei uma cortada no vídeo. A gente terminou, tipo... Depois que eu matei com a Catrice, a gente... Veio aqui. E eu salvei e a gente terminou, né? A gente cortou. Aí eu vim pra cá. Estou falando cortou e bugado. Porque, tipo, isso foi ontem. Então eu estou meio bugado, tá ligado? Então, aí eu vim nesse lugarzinho aqui. Salvei. Não falei com nada. Não fiz nada. Não comprei nada, beleza? Eu só vim parar... Pra gente chegar nesse lugar aqui, ó. Banks of Nebra. Of the Nebra. É um lugar, guys, onde tem... Bastante inimigo. Bastante lobinho. E temos uma praia. Linda. Maravilhosa aqui, ó. Pra gente poder pegar um solzinho. Não! Galera, aqui spawnam Harry Game. Muitas pessoas, tipo assim... Às vezes não encontram ele muito. Porque ele... A gente precisa ficar 3 minutos nesse local. Onde eu estou. E a gente não pode matar nenhum Cactoid. Ou Cactude, sei lá o nome dessas porra aqui, ó. Não matem nenhum deles. Porque 3 minutos depois ele vai nascer... O filho da puta vai nascer nesse lugar aqui. O que eu conselho vocês fazerem pra não atrapalhar... O que eu vou tentar fazer aqui enquanto tem isso. É vocês matarem as... As Cocatrices. Ou as Cicatrices. Sei lá, por essa. Porque aí eu não corriço de entrar na Harry Game. Esse Harry Game é muito difícil. Eu não conselho vocês fazerem se vocês não tem muita... Tipo... Muita confiança. Tá ligado? Porque ele é mais... Assim, ele é muito difícil. Dá pra gente matar. Dá pra vir matar ele aqui depois. Obviamente. É um Harry Game. Mas eu conselho vocês fazerem agora. Porque o XP e o LP que a gente ganha é muito bom. E... It's gonna be good. Dá pra gente matar Easy se a gente tiver um Quest. Que no caso a gente tem um Best. Se vocês votarem aqui sem Quest. Se vocês não tiverem muito na frente no jogo. Vai ser um pouco complicado. Tá ligado? Eu vou aproveitar que eu tô com o Best aqui pra poder fazer a Quest. Só é extremamente necessário todos os membros da parte. Assim, nem todos... Não é que... Tipo... Vamos dizer que eu aconselho a vocês terem. Com pelo menos os três membros da parte. Slow e Blind. Tá ligado? Essa por aqui, ó. A gente tem o Blind. E temos o Slow. Eu tenho pelo menos isso em todo mundo. Tá ligado? Se vocês puderem ter isso com todo mundo. Se vocês não tem. Tenham, cara. Porque vale muito a pena. É bom vocês terem sempre tudo igual pra todo mundo. Tá ligado? Ah, vou deixar o Van só com o Hew aqui. E vou fazer que o outro só tenha dano. Não. Tente fazer com que todo mundo tenha Hew. Tente fazer com que todo mundo tenha Slow. Todo mundo tenha Blind. Etc. Porque é muito bom. Às vezes você quer trocar de trio. Quer upar outra pessoa. E aquele personagem não tem aquela magia que você precisa. Tá ligado? E fica complicado. Não. Não. É Queen Steel. Temos um probleminha também. Ele vai vir com Protect. Isso significa que a gente vai ter que esperar mais alguns segundinhos. Então essa Rare Game aqui é bem chata por causa disso. A gente tem que ficar esperando. Tá ligado? Não sei se deu três minutos. Acho que não. Ah. Ah. Deu igual. Ah. Ah. Algumas vezes ela pode vir com Shell também. Isso não é uma coisa boa. Shell não muda muito. Porque o Shell, ela... O que ela faz... É até bom a gente esperar sair. Porque o Shell diminui a durabilidade dos nossos debuffs nele. Tá ligado? Então não é uma boa ter. Até porque... A gente não vai dar dano mágico nele. Então não é por causa disso. Eu tô mais esperando por causa dessa debuff. A gente precisa mais que obrigatório dar o Blind nele. O Slow nem é tão obrigatório. Mas o Blind é extremamente obrigatório. Porque o dano dele que ele vai dar na gente é muito alto. Então tipo... Cara... Just... Blind, tá ligado? Se não pegar o Blind, velho. Nem tenta, tá ligado? Ah... Vamos lá. É capaz de algum dos meus membros morrer. Eu vou tentar fazer com que ele mais possível foque só um personagem. Porque aí eu... Se ele... Por acaso me acertar um hit... Ah... Eu consiga... There's two guys there. Eu tô preocupado. Enfim. Ele consiga... Tipo assim. Se ele me acertar um hit, ele consiga só dar um dano em um personagem. E esse personagem dê tempo de eu ver e curar rápido. Antes que ele tente, por algum milagre, acertar o segundo hit. O hit dele deve arrancar uns 150, 200 de dano. E se ele não acertar a nossa skill. Eu não quero que eles... Me acertem. Que eles vão pra cima. Porque às vezes o Bash dá a louca, tá ligado? Vamos lá. A Shellzinha. Só nem, mano. Ele não é tão difícil assim se vocês acertarem os debuffs nele, tá ligado? Ah, e tem que ter um pouco de sorte também. Vamos esperar. Tem que ficar sempre ligado, olhando o status dele. Igual desse jeito que eu faço, tá ligado? Eu tarjeto ele. Aí mostra ali em cima que ele tá com o debuff, tá vendo? No caso ali, ele tá com o Shell. Então tem que ficar sempre ligado. Porque às vezes o blind acaba e você não vê. Aí dá merda. Aí você toma um hit e você não sabe de onde veio. Aí você mora. Aí dá ruim ter uma cocatrice ali, mano. Eu vou trair ela, certeza, velho. Eu não vi. Aí, there you go. Vamos lá. Todo mundo vai usar primeiramente blind. Acima de tudo. Depois eu quero escancarar o slow nele. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos ver se eu acerto nessas três primeiras. Nice, nice. Consegui. Vamos pro slow agora. Slow, 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 slow. Slow, 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 slow. Ok, nice. Vamos lá, vamos lá. Com blind agora vai ficar mais tranquilo. Porque ele não vai conseguir acertar a gente. Vai ser praticamente impossível. Slow. Nossa, eu dei muita sorte. Beleza. Vamos lá. Agora todo mundo vai atacar. E é isso. Ataque. E fica ligado sempre olhando aqui se ele ainda tá com blind. Tá ligado? Há a possibilidade dele acertar. Fó caio, fó caio, fó caio. Por favor. Fó caio, fó caio, fó caio. Aqui, aqui, aqui. Ah, ali. Deu shell de novo. Ah, a gente não pode fazer nada contra isso. Vamos só... Vamos pra... Things. Essa é uma skill. É capaz que ele acerte. E é... Damn. Ele pegou justo na Fran que eu não precisava. Olha esse dano, cara. Pode ser que eu tenha um azar. Talvez eu tenha que regravar. Mas... Anyway. Só no ataque... Por favor, por favor, por favor. Cure, cure. Nice, nice. Ok. Vamos lá. Ah, foca eu, mano. Pô, não é tão difícil me focar, cara. Tá com blind ainda? Esteja com blind ainda. Tá, beleza. Ele tá focando muito. Deixa eu tirar a van de perto dele. Aí, ó. Tá ligado? Isso não pode acontecer. Foca o Fran, mano. Foca o Van, mano. Qualquer um menos eu, tá ligado? Vamos lá, galera. Ah, deixa eu correr daqui. Deixa eu correr daqui. Ah! Ele tá com blind ainda. Ele acertou. Só lembrando, galera, que o blind, ele não é 100% o cara e não pode acertar a gente. Não. Eu vou usar uma ripoxo. Ele, tipo... Diminui drasticamente a possibilidade... What? Vocês viram isso? Ele deu um outro ataque. Daquela distância. Eu preciso muito reviver a Fran. Senão isso vai demorar muito. Ok, ok. Fran, ripoxo. Ok, sai daqui. Nossa, o Beste ficou com... O Beste ficou... Tomou blind. Isso é... Isso é mal. Peraí. Lina. Ok, ok. Eu quero tirar a Fran daqui o mais rápido possível. Ok. Ok, ele ainda tem os debuffs. O problema... Por exemplo... Ele tá acertando o marido desses golpes por causa do Shell. Provavelmente. Porque ele tá tirando durabilidade do blind, tá ligado? Como eu tinha explicado. Ok, o Beste tomou um hit. Vou dar um potion nele. Eu gosto de usar potion nessa parte mais que cure. Quando eu mais preciso. Porque o cast da potion é muito mais apto que a da... A da cure. É, acabou dele morrer. Nossa, deu-me isso. Graças a Deus. Beleza. Vou dar os outros pochinhos aqui só pra garantir. Eu tô praticamente não atacando com a Fran, mas... Ah! Conseguimos! Ah! Que delícia! Olha que... Que quest desgraçada de difícil. Conseguimos, guys. Nossa, graças a Deus. Deixa eu mostrar no bestiário. Ah! Que delícia, cara! É muito difícil fazer essa quest agora. Essa rare game. Ah! Por que eu tô falando? Quest? Eu tô bugado. Essa porra aqui, gridem. Ah! Que filha da puta desgraçada, velho. Ah! Ok! Consegui! I'm happy. Because I'm happy. Clap along. If you do. Ok, guys. Agora não tem mais nada que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou dar uma farmada, na verdade. Eu acho que eu tô com muito pouco loot pra vender. Eu preciso um pouco de gold. Eu vou matar todo mundo aqui. Eu vou salvar, principalmente. Porque senão pode dar bosta. Mas é isso. Então, agora sim. Eu vou cortar o vídeo. E a gente se encontra dando TP pra Rabanastre. Beleza? Já volto. E aí, guys. Tem o melhor do vídeo Boros? No começo, eu não achei que iria ser um vídeo bônus. Mas eu resolvi fazer. Resolvi que ele se torne um. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade de história. A gente vai dar um TP pra Rabanastre. E assim que a gente der esse TP, já rola uma CG, tá ligado? Então, eu vou fazer o próximo vídeo. É isso, galera. Fiquem com Deus. Abraço. E até... Apoio. Pra vocês. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.